Mais uma banda por lá, o Samarim estava ali presente, animando com a gente seu sucesso popular. Noites de verão, é com muita emoção. Tudo acontece, mas ninguém esquece, o clima é gostoso das manhãs inteiras, principalmente nós voltamos. Tocamos no reino bailão, uma grande animação, mais uma banda por lá, o Samarim estava ali presente, animando com a gente seu sucesso popular. Noites de verão, é com muita emoção. Tudo acontece, mas ninguém esquece, o clima é gostoso das manhãs de verão. Noites de verão, é com muita emoção. Tudo acontece, mas ninguém esquece, o clima é gostoso das manhãs de verão. Tudo acontece, mas ninguém esquece, o clima é gostoso das manhãs de verão. Tudo acontece, mas ninguém esquece, o clima é gostoso das manhãs de verão.